Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer essa moeba aqui, a moeba cristal, ela é muito legal de fazer gente, então vamos lá? E pra fazer essa moeba você vai precisar de 50ml de água na temperatura ambiente, dois tubinhos de cola transparente de 37 gramas, um recipiente, uma colher de sobremesa e uma colher de chá, borax e meio copo de água morna, então vamos lá? Então gente, o primeiro passo você vai despejar os dois tubinhos de cola transparente, então vamos lá, você despeja tudo aqui, gente, depois que você despejou toda a cola transparente aqui ó, você vai pegar os 50ml de água da temperatura ambiente e vai botar aos poucos, tá gente? gente, ó, pra sua cola te diluir um pouco, né? Ó, a gente vai botando aos poucos, tá? Tem que botar mais ali. Aí você mexe bem. Ó, gente, como a minha cola já tá boa assim, eu não precisei usar os 50ml de água da temperatura ambiente, eu só usei 25, ó. Pera, aqui ó, só vem 5. Então, próximo passo, você vai pegar a colher de chá, o borax e o meio copo de água morna. Então, você vai abrir o seu borax e, gente, o borax se encontra em farmácia de manipulação, tá? Então, você vai pegar uma colher de chá de borax, assim ó, colher rasinha e vai botar no nosso meio copo. e vai misturar até que tá uma misturinha de três paletes. Você vai deixando. Ó, gente, acho que já tá bom aqui, ó. Então, agora, você vai pegar a nossa misturinha da cola com água, aqui ó, e vai pegar o borax e vai adicionando aos poucos o borax. Então, a gente coloca duas colherzinhas e, assim, mexe. E, ó, você já vê que já tem uma consistência muito diferente. Então, você vai mexendo, assim. A cada pouquinho que você botar, mexa bastante pra ficar transparente. Então, vou botar um pouquinho mais. Vou botar mais duas colheres. Peraí. Só vou botar mais um pouquinho demais, porque foi um pouquinho mais. Ó, gente, eu não vou botar todo o borax, tá? De uma vez só, porque senão dá errado. Você vai botando aos poucos, tá? Ó, gente, tá assim, ó. Vou botar mais. Não é pra botando muito, né? Porque senão vai dar errado. Ó, você vai mexendo. Ó. Mas ainda não tá no ponto, certo? Ó, gente, como ainda não tá no ponto, eu vou botar mais. Mais uma colher cheia. Aí você mexe. Olha só. Olha só. Ó, gente, como tá ficando. Opa. Tá. Mas ainda não tá no ponto é. Porque acredito que se eu tocar vai dar na dedo, né? Não, tá. Vou botar mais uma colher. Tá. Vou botar mais uma Ó, tá quase bom certo, tá, gente? Ele não tá Então, ó, gente O resultado final foi esse Depois de ter botado o boro aos poucos Né? Ó Aí quanto mais você vai mexendo Mais ele para de grisar na sua mão, tá? E, gente, o bórax Eu não usei ele inteiro, tá, ó Sobrou bastante até Então, né, você vai botando aos poucos Ele, ó Gente, então assim Que ficou a moeba cristal, ó Fica bem legal Ó Fica muito legal de fazer E de brincar, né? Assim que ficou Aí, gente Assim que ficou A moeba cristal Ó Ela é muito legal de brincar, ó Também faz os barulhinhos Que eu acho bem legal Gente, olha só Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deem gostei E vejo todos os meus vídeos Tchau Tchau